Tira esse primeiro R aqui e fala só ar, mas em francês, com aquele R arranhado. Ar. E agora você vai falar várias vezes seguidas isso. Ar, 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 ar. Pronto, virou ar. É uma forma de você brincar com esse som. Bom, chegou a hora de nominar o som do R em francês. Quem aqui tem medo de falar o R em francês porque acha que não vai sair? Para a gente começar, vocês acham que vai sair, vocês vão sair falando o R assim. Ah, pronto, o R é assim, ar, ar, aí vocês pegam e falam. Sabe qual é um dos grandes erros quando a gente fala de pronúncia para vocês? É que vocês não têm a percepção ainda do que acontece com vocês na língua alterna de vocês. Eu preciso que vocês percebam o que acontece com o R em português. A gente pode pegar diversas palavras e treinar o R do português porque eu preciso que vocês percebam onde vibra o R. Essa é uma das questões principais em relação ao R. Onde vibra este som? Então, eu separei aqui algumas palavras úteis em português. Fala aí, por favor, em voz alta, a palavra prato. 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 O que acontece? Com certeza, quando você fala prato, você sente que a sua língua dá uma vibradinha na ponta da língua. Então, a palavra prato em português, eu, pelo menos, quando eu falo, eu sinto que a minha língua faz uma vibraçãozinha aqui bem na frente. Prato. Eu faço a minha língua bater no céu da boca e voltar. Prato. 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 A gente aprendeu aqui um R. E, normalmente, esse R aqui, prato, todo mundo fala igual, tá? Independente da região, todo mundo fala igual. Por que eu tô falando isso? Porque diferentes sotaques de português falarão as letras R de formas diferentes. Lembra dos nossos amigos cariocas que vão puxar o R, né? E aí, a gente pode pôr porta, porteira, portão. Fala aí, porta, porteira, portão. Pra mim, soa muito parecido com um prato. Eu faço a mesma vibração. Porta, porteira, portão, prato. E você? Provavelmente, vai ter gente aqui que fala um R mais arranhado. Porta, porteira, portão. Porta, porteira, portão. Que é puxando com mais ar, né? Na verdade, praticamente, não arranha em lugar nenhum. Vamos chamar assim. Tipo 1, tipo Elisa, que vai falar mais vibrado. Porta, porteira, portão. Igual ao prato. Tipo 2, vai falar que vem carioca. Vai falar porta, porteira, portão. Não imito 100% perfeito, mas deu pra vocês entenderam. Não é só carioca. Por exemplo, eu sei que o pessoal do Distrito Santo também fala assim. Enfim, outras regiões também. E a gente tem o tipo 3, que é o interior de São Paulo, o norte do Paraná. Fala como? Fala porta, porteira, portão. Tipo 3. Porta, porteira, portão. Porta, porteira, portão. Eu chamo esse R de R engolido. Parece que as pessoas embolem o R. Então, a gente tem porta, porteira, portão. Porta, porteira, portão. E porta, porteira, portão. Aí, a gente tem a palavra rato. Rato. Que parece o R do carioca. Quando eles falam porta, porteira, portão. Rato. É meio parecido. Ou ainda a palavra rei. Com isso, a gente já aprendeu uma coisa. R não é unanimidade. R não é uma coisa que só existe uma forma de falar e pronto. O que a gente vai fazer? Usar o R de rato e rei, que todos vocês sabem fazer. A única diferença é que a gente vai forçar um pouquinho mais ele. Como se eu estivesse encumplidando esse R. Então, vai ficar rato, rato, rato. Este é o R do francês. Este é o R do francês. Em francês, a gente vai usar apenas este R. Rato, rato, rato. Só que ele pode ser mais curto ou mais longo. Mas sempre mais vibratório, assim. Na garganta, sem usar a língua. Se você mora no interior de São Paulo, usa aquele R. A sua tendência vai ser tentar fazer a mesma coisa com a sua língua quando você vê um R. E você precisa lembrar. Eu não vou usar minha língua. Posso até colocar uma caneta, assim, ó. Para lembrar, tá? Então, eu vejo uma palavra em francês. Não vou deixar falar esse R. Bom, agora chegamos ao nosso treino do francês. Ó, eu coloquei aqui uma, duas, três, quatro, cinco palavras que são com as cinco vogais. Aliás, eu posso até pôr mais umas, ó. Lembrei de uma coisa. Nossa, tem várias que eu posso pôr a mais. Rá, ré, ri, ro, ru, roi, ru. Eu coloquei aqui com palavras de uma única sílaba com esse R em francês. Então, o que a gente tem que fazer com essas palavras? Então, o que eu vou fazer? É encontrar essa vibração. Se for preciso, você pode aumentar o tempo de vibração do R para falar cada uma dessas palavras. Rá significa rato. Cuidado que eu não falo este T, tá? Então, eu vou falar rá, rá, rá. É como se fosse rei, rato, rá, rá. Tá? Rato é muito difícil. Abre a boca e deixa sair esse ar pela sua garganta. Não é com uma vibração muito forte que vai machucar a sua garganta. Aí, a gente tem a segunda palavra, que é ré, ré, a nota ré. A gente fala assim, ré, ré, ré. Ó, a minha língua, ela fica apoiada, para eu ter certeza que ela não vai mexer e que eu não vou falar ré, ré, alguma coisa assim. Ela fica apoiada nessa curvinha que tem atrás dos meus dentes, tá? Se você passar a sua língua assim, ó, dos dentes até o mais cartaz que você consegue aqui por baixo, você vai sentir uma curvinha da gengiva. Apoie a sua língua nesse lugar e aí você vai conseguir lembrar de não usar a sua língua para falar o R. Rá, rá, ré, ré, ré. A minha língua não se mexe, não é? Rá, ré, nem rá, ré. Que nessas duas palavras, né, nessas duas formas de falar, eu teria que mexer a minha língua. Aqui eu não vou mexer. Rá, ré. Eu simplesmente deixo passar esse ar pela garganta. Agora vamos à palavra arroz, que eu não falo esse Z. Rí, rí. Acóia a minha língua. Aqui. Aqui. Rí, rí, rí. E você pode apoiar mesmo, tá? No começo você pode até dar uma curradinha com a ponta da língua, que isso vai te ajudar a pronunciar esse R vibrado. Mas não é que você sempre vai falar assim, tá? É só uma maneira de te ajudar. Depois de rí, a gente tem rô, arroto. Rô, rô, rô. Rô, rô. Aqui é com um biquinho. E essa palavra aqui, muitas vezes vocês têm dificuldades, porque é o R do francês, mas esse outro som que também não existe em português, que é rú, o biquinho. Então, o que você tem que fazer? Já faz o biquinho logo do começo. Rú, rú. Porque tanto faz para fazer o R, a forma da boca vai mudar as vogais, e não tanto as consonantes. Rú, rú, rú. Essa aqui é uma matemática das letras que nós vimos ontem, e a gente fala rua, 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 rua. E a última, rú, rú, rú. Esse E não tem som. E o ou também é uma matemática das letras, como a gente viu ontem. O que é a matemática das letras? Eu junto duas letras, eu produzo um terceiro som. Duas ou mais letras, né? Então, a gente tem rá, vamos voltar? Rá, rê, boca cheia, rí, rô, rí. Nosso próximo passo são palavras um pouquinho mais difíceis. Por quê? Não é uma única sílaba. Ou elas têm dois R's, ou elas têm um outro som que é um pouquinho difícil no francês também. Dentro dessas, a primeira, dois R's, é a palavra rá, rá, rá. Se para você é muito difícil, faz uma mini pausa aqui no meio. Rá, 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 rá. E aí você pode aumentar, assim, esse tempo. Rá, rá, rá. É claro que no dia a dia você não vai falar assim, você vai falar mais acelerado, vai falar rá, rá. Então, o que a gente percebe? Que esse E no final, ele vai sumindo. É como se eu dissesse rá, rá. E não rá, rá, rô, né? Quando você para em sílabas, eu vou incomprisar esse E. Mas quando eu estou falando normal, eu vou falar rá. E aí eu preciso que você lembre que é ar. Então agora vamos brincar do seguinte. Tira esse primeiro R aqui e fala só ar, mas em francês, com aquele R arranhado. Ar. Ar. E agora você vai falar várias vezes seguidas isso. Ar, 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 ar. Pronto, virou ar. Tá vendo como encontrar uma forma que te camufle, né? Talvez isso tenha sido difícil pra você. Porque essa musculatura, ela precisa ficar fortalecida. E pra fortalecer, você precisa repetir isso várias vezes, tá? Mas é uma forma de você brincar com esse som. A palavra rar, significa raro, ok? E aí a gente tem uma próxima aqui. Nada, que a gente fala em francês. Rien. 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 A dificuldade é que tem esse som aqui. Rien. 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 Que não existe em português. Rien. E aí tem aquela música pra vocês treinarem. Não, rien de rien. Não, je ne regrette rien. 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 Muito parecido com a palavra rouen. Rouen. O que significa? Rouen aqui, ó. Se você pensar em rouen, é bem parecido, tá? Rouen. 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 Essa palavra aqui é o nome de uma cidade em francês. Rouen. Agora chegou a hora. Rire. Rire. Mesma coisa. Aumenta o tempo desta vogal aqui. pra você conseguir fazer esse outro R. E este E aqui no final, ele praticamente desaparece. Rire. 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 E agora, a mais difícil dessa leva, que é a palavra rarement. 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 Ó, este E, ele vai desaparecendo. E aí, eu falo, rarement. 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 Ó, agora a gente tem as nossas próximas palavras. O próximo grau de dificuldade com a letra R em francês, é o fato de seguirem várias consoantes. De eu colocar várias consoantes juntas. E isso faz com que fique um pouco mais difícil. Por exemplo, o famoso verbo rendre. A gente tem um outro verbo que é rendre, que é igual, ó, igualzinho, só que esse aqui não começa com um P. Então, vamos começar com ele, na verdade, tá? É o verbo rendre. Rondeur. O que vai dificultar pra vocês? O D e o R seguidinhos aqui. Então, coloca uma respiração aqui no meio. Rondeur. Pra treinar, só. Rondeur. Rondeur. Né? E aí, você vai começar a perceber que você é capaz de pronunciar tanto o D quanto o R. Agora que você começou a conseguir pronunciar o D e o R, você vai encurtar este tempo. Aqui, separa esse D do R, tá? E aí, uma vez que você conseguir falar essa palavra, é só você fazer a mesma coisa separando o P do R aqui no começo de prendre. Então, meio que no prendre, pra você treinar, apenas pra treinar, você vai usar duas respirações. Vai falar P-R-O-D-R 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 Então, encontrei duas consoantes, sendo que uma delas é R juntas, eu coloco uma respiração curta no meio, pra eu ir treinando essa pronúncia. Vocês vão ver que, em geral, são essas as palavras que vocês têm de dificuldade. Outra. K-R-O-D-R K-R-O-D-R Separa as consoantes e, aos poucos, vai acelerando. K-R-O-D-R K-R-O-D-R Provavelmente, quando você estiver treinando, você vai perceber que o D-R, no final, sempre aparece. E isso vai ficando mais fácil pra você. E aí, cada vez que aparece uma outra combinação, você vai voltar a treinar. K-R-O-D-R 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 E por aí vai. Tem inúmeros verbos que terminam por D-R-E. E ó, o nome do nosso país. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em falar B-R-O-D-R-E-Z-I-L- B-R-O-D-R-E-Z-I-L Mesma coisa. Falar com uma respiração. B-R-O-D-R-E-Z-I-L Elisa, eu vou falar assim pra sempre? Não. Você não vai falar assim pra sempre. Isso é só pra você treinar. Porque o R, a gente consegue pronunciar bem quando a gente tá treinado. A nossa musculatura tá pronta e fortalecida para fazer essa vibração. Mas não é escapando dela que você vai conseguir. Temos algum Rogério aqui que é um nome difícil ou Rogéria Em francês fica rogerio, 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 rogerio. Depois de rogerio, a gente tem dois verbos fundamentais para o nosso processo. Comprendre, compreendre e aprendre. No fundo, no fundo, os dois verbos têm o primeiro verbo que a gente trabalhou hoje, que era o verbo prendre. Ele está dentro dessas duas palavras, estão vendo? Então é a mesma coisa, só mudar o começo da palavra. Enfim, eu poderia continuar infinitamente esse treino, mas não é o caso. O que eu quero é que vocês percebam que não é mágica, é método. O que eu quero é que vocês percebam que não é o caso. O que eu quero é que vocês percebem que não é o caso. O que eu quero é que vocês percebem que não é o caso.